This is a baby bump! E vamos lanchar! Baba vem trazendo os bolos E vamos lanchar! Choco desliga a chaleira Choco desliga a chaleira E vamos lanchar! Inte serve a água quente 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 Vamos lanchar! Geleia e creme sobre o pão Geleia e creme sobre o pão Geleia e creme sobre o pão E vamos lanchar! Para mais grandes canções de Little Baby Bum Pressione o botão subscrever Pressione o botão subscrever Ou clique no vídeo na tela agora! Para!